11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, participa 3307-3951, 3307-3952. Gente, olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente tem Manaus mais saudável, sexta edição. E você que está aí com problema de peso, é telespectador do programa da comunidade, já sabe que tem que mandar vídeo, manda um vídeo para a gente de 15 a 30 segundos, dizendo por que você quer participar do Manaus mais saudável, por que você merece participar do Manaus mais saudável. Nós temos 7 vagas para você que está com sobrepeso, que está sem qualidade de vida, está tendo problema aí no seu dia a dia, porque o sobrepeso traz mesmo problema no dia a dia, que atrapalha a saúde e tudo isso. Nós temos 7 vagas só para você que é telespectador do programa da comunidade. Nós já recebemos vários vídeos, são vídeos muito divertidos. Teve um vídeo que o Ivan estava me mostrando ontem na hora do almoço, que são as duas que estão com sobrepeso, que se dizem com sobrepeso, e disseram, não, me escolhe, não escolhe ela não, que eu estou precisando mais, olha aqui como é que eu estou, e a outra diz, não, eu que estou precisando mais. Essa competição que vai ter também, viu, né, gente? Só para avisar para você. Os 7 irão competir entre si. São os 7 competidores do nosso programa da comunidade, e que vão ganhar também prêmios, junto com todas as equipes do Manaus mais saudável. É a 6ª edição, e a expectativa é mais uma vez eliminar uma tonelada de peso gordo ali, de massa gorda, né, de gordura corporal nos competidores, nos participantes do Manaus mais saudável. Você está vendo agora aí a pesagem, que acontece uma vez por mês. Essa pesagem acontece uma vez por mês, essa é o Everton, nosso motora, e você só tem até domingo, para poder enviar esses vídeos, de 15 a 30 segundos. Não vale foto, não vale você pedir para outra pessoa, você que é, que está, que se acha com sobrepeso, quer mudar sua rotina, incluir na sua rotina exercícios físicos, uma boa alimentação, um tratamento corporal com quiropraxista, né, para poder alinhar a coluna. Tudo isso o Manaus mais saudável tem. É uma equipe multidisciplinar para trabalhar o seu psicológico, trabalhar o físico, trabalhar a alimentação com nutricionistas, trabalhar o esporte e ensinar você a ter uma vida nova. Porque uma vida com esporte vale muito a pena. Então se liga e manda para o nosso WhatsApp, 99153-7959. É de, no máximo, 30 segundos. Pode ser menos tempo, não tem problema. O que importa é você ter a criatividade e dizer por que você merece participar do Manaus mais saudável. Gente, o mais criativo, o mais criativo é que vai ganhar. E olha só, gente, não vale foto, não vale foto, só vale vídeo, de 15 a 30 segundos. Venha fazer parte dessa equipe, que eu já sou apaixonada, que eu adoro, e você também vai poder fazer parte e mudar a sua vida. 11 horas e 56 minutos. Olha só o que a gente vai trazer para você. Inaugurou mais um empreendimento do Grupo APA Móveis, a loja que vai atender principalmente os moradores do Mutirão e também da Zona Leste. Em tempos de crise, 50 empregos diretos foram gerados e cerca de 200 empregos indiretos também foram gerados. Quem foi lá fazer essa reportagem vai trazer as informações para a gente. Foi o Juscelio Paiva e o Gato Júnior. E é ele que conta para a gente essa história desse empreendimento que foi inaugurado e que geração de emprego e renda que a gente traz aqui e mostra para você que tem na terra. Juscelio. Olha, Marcelo Asmar, é isso mesmo. Sexta-feira de festa aqui para os moradores da Zona Norte e da Zona Leste da capital na inauguração de mais um empreendimento do Grupo APA Móveis. Nós chegamos aqui bem cedo e pegamos ainda o momento da inauguração, cortando aqui a fitinha para a entrada. Foi mais uma loja inaugurada. Olha, Marcelo Asmar, como eles próprios falaram, é a quarta loja que foi inaugurada aqui na Zona Norte de Manaus. E olha só como é que está o movimento, como é que foi o movimento durante toda a manhã desta sexta-feira. Movimentação realmente intensa, porque como nós sabemos, o Grupo APA Móveis é conhecido principalmente pelo bom preço dos móveis, mas também oferece outros eletroeletrônicos, eletrodomésticos também, que são ofertados para os moradores. E inaugurou mais uma loja aqui, que é a APA Móveis do Mutirão. Ao todo, mais de 700 metros quadrados dessa loja que vai oferecer. E aí, tem um ambiente climatizado para os clientes que vão vir até aqui a essa loja, vão encontrar uma variedade de produtos neste novo empreendimento, que já foi pensado especialmente para os moradores daqui. Olha só, a infinidade de produtos. E, Márcio, nós conversamos agora há pouco com os diretores, o presidente do Grupo APA Móveis, e também conversamos com o diretor comercial sobre a inauguração desse novo empreendimento aqui na área do Mutirão e que abrange também a Zona Leste aqui da capital. Cada vez mais perto, para que possa somar e buscar aquilo que a sociedade amazonense ameaça, que é o melhor preço, grande produto, grande marca e grande financiamento. Hoje, inaugurando a quarta loja na Zona Leste e a 15ª loja do Grupo, nós, claro, avaliamos muito as regiões de Manaus e aqui na Zona Leste é um público especial APA Móveis. É um público que gosta de comprar na APA, que gosta de prestigiar a APA pelos preços que a APA tem e, claro, pelo atendimento e o serviço especial que a APA fornece aos nossos clientes. Olha, Márcio, quando nós falamos em inauguração de loja, falamos também em geração de empregos, né? Toda essa turma que está trabalhando aqui, ao todo foram gerados 50 empregos diretos, aí os vendedores, os gerentes, e também eles calculam aí uma média de 200 empregos entre diretos e indiretos, que são aquelas pessoas que são beneficiadas também indiretamente, que também conquistam alguma vaga de trabalho no decorrer do dia a dia aqui do movimento da loja. E nós conversamos também com o gerente que falou aí sobre o carro forte da loja, como eu já disse, né? São os móveis, mas também tem uma variedade de produtos ofertados, oferecidos aos clientes aqui dessa região da cidade. Você pensou em comprar móveis? Pode vir para a APA Móveis, pode vir para a APA Móveis aqui do mutirão, vai comprar muito mais com muito menos, vai comprar, vai economizar muito mais. Lembrando que hoje uma grande, uma gigantesca festa é para você, meu amigo, que mora no mutirão e nas adjacências, pode vir, já é nosso convidado todo especial, preço baixo de verdade, você vai vir, vai encontrar toda a linha de móveis pelo menor preço. Olha, Marcelo Asmar, então é isso, nós vamos ainda continuar, ainda acompanhando o movimento por aqui, mas só lembrando, quem está em casa, a loja aqui do mutirão vai ficar aberta até as 19 horas. Só em questão de localização, a loja fica bem na Avenida Altais Mirim, logo na entrada da feira do mutirão. Vai ver aí, tem balões na frente da loja, um movimento grande realmente, e vale a pena dar uma conferida. amanhã também, a loja fica aberta até as 19 horas, e no domingo até uma da tarde. Então, quem mora nessa região da cidade, ou até em outra área, que quiser dar uma conferida aqui nas promoções, é só chegar em mais um empreendimento aqui, da APA Móveis. Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Vai, vem, vira esse! Mais uma inauguração que ele está trazendo aí, e o que eu mais gosto aqui é esse monte de oferta espalhada pela loja toda, né? Nesse momento que está todo mundo aí fazendo contenção de despesas, mas teve muita gente que recebeu o FGTS, que ainda está recebendo, foi lá na segunda-feira, é o último dia, para quem ainda tem FGTS de contem-nativa e que não sacou ainda, e o pessoal pode aproveitar para trocar aquele sofá, trocar aquele ventilador, está vendo que está com promoção de ventilador, promoção de vários móveis, guarda-roupa, parador, mesa de jantar, puffs, olha aí, você está vendo, e também eletrodomésticos. Então, fica ligado e não deixa de conferir. 12 horas e um minutinho, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos fazer notícia de trânsito. Quatro crianças e dois adultos ficaram feridos depois do carro, de um carro capotar na Avenida Brasil, na Compensa, na Zona Oeste da cidade. Até o momento não se sabe o estado de saúde das vítimas, e quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, olha só, seis pessoas ficaram feridas depois de um veículo capotar e cair dentro do Igarapé, aqui na Avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, havia quatro crianças no carro e dois adultos. Não há informações ainda sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo informações de testemunhas, repassadas aí para a polícia, o veículo modelo EcoSport vinha sentido centro-bairro em alta velocidade quando perdeu o controle, bateu contra a mureta de proteção e caiu de ponta-cabeça dentro do Igarapé. Há duas versões que tentam explicar o motivo do acidente, Márcia. Testemunhas informaram que o EcoSport teria sido trancado por um caminhão e acabou sendo jogado para o lado esquerdo da pista. O carro quebrou a mureta e caiu no Igarapé. O condutor do caminhão teria fugido sem prestar socorro. Outras pessoas falam, Márcia, que o condutor do veículo teria apostado um racha com outro carro modelo Siena e durante a corrida ele teria perdido o controle, capotado e sido jogado para fora da pista. O veículo ficou completamente destruído e pedaços do carro estavam jogados na pista. Por volta das 11 da noite, o carro foi engueixado de dentro do Igarapé. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Policiais da oitava Cicom, Márcia, atenderam a ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não chegaram a atuar porque as vítimas conseguiram deixar o veículo. Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito auxiliaram no tráfego de veículos da área. De acordo com a polícia, os dois adultos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência para o pronto-socorro 28 de agosto. Já as quatro crianças foram encaminhadas ao pronto-socorro da criança. Tomara que tenha sido um acidente mesmo, viu, Márcia? Porque se foi um racha, que irresponsabilidade, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente solicitou o estado de saúde das crianças e dos adultos e não foi respondido até o fechamento dessa edição. Outras informações você vai acompanhar às 6h15 no Jornal em Tempo. Olha só isso que a gente vai trazer pra você agora, só pra Sirene e Ricardinho. Um adolescente de 15 anos acabou morto depois que dois homens entraram na casa dele e dos pais e atiraram contra esse adolescente. Os pais também ficaram felizes, acabaram baleados porque eles tentaram defender o filho. Foi lá na zona leste da capital e é o destaque de polícia que a gente traz agora pra você aqui na tela. Tudo aconteceu dentro dessa casa no Zumbi 2, bairro da zona leste de Manaus. Dois homens invadiram a residência para executar um rapaz que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele percebeu a ação dos bandidos e conseguiu fugir. Revoltados, os suspeitos atiraram em três membros da família. Um dos disparos atingiu Joabe Galvão, de 15 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O velório foi realizado nessa igreja na Cidade Nova, Zona Norte. Amigos e parentes estavam abalados. O pai e a mãe dele também foram baleados e estão em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. A polícia investiga o caso. Estamos tendo muito cuidado a ouvir pessoas porque nós sabemos que nesse caso é muito difícil as testemunhas, os oculares passarem qualquer tipo de informação, porque temem por represálias. Mas nosso trabalho está iniciando, mas já temos uma linha de investigação nesse sentido de execução pelo crime organizado. O adolescente assassinado havia acabado de chegar da escola quando os dois bandidos chegaram atirando. quatro crianças viram tudo, mas não ficaram feridas. O homem pelo qual os atiradores procuravam é o irmão de Joab. Agora vê, né? O cabra faz escolha ruim na vida, se mete com a droga e a família toda que paga. E eu aposto que a família deve ter trabalhado muito para poder tirar ele desse imundo. Ele não quis sair. Agora estão os pais internados em estado grave. O irmão está morto, está morto, e ele está foragido e também deve estar com os dias contados porque o pessoal que matou a família, matou o irmão e feriu a família, deve estar atrás dele também. 12 horas e 5 minutos. Você que está comprando o programa da Comunidade, a gente vai mudando de assunto aqui na nossa tela e a gente vai trazer para você mais uma dica. Presta atenção, para o que você está fazendo aí. Presta atenção, vem cá comigo. Para o que você está fazendo aí, presta atenção no que eu tenho para conversar com você. Para acabar de vez com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Exija Imecap Hair. 12 horas e 7 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, sabe que sexta-feira é dia que tem música, a Ângela está ali contando as estrelas do céu, daqui a pouco ela vai cantar mais para a gente, mas a gente também vai dar dica para você de show cultural. Vem para cá, Júnior! Traz para a gente aqui, tudo bem, Júnior Santos? Me dá aqui minha cola que eu pedi para ele segurar para mim. Ele está com a cola do Paulinho Gogó! Então, o Paulinho Gogó está voltando em Manaus agora esse final de semana, dia 29 e 30, com o show totalmente novo, galera, é o Fato Venério, ele está rodando o Brasil com esse show, então vamos acompanhar, vamos lá, aproveita para comprar os ingressos lá na Bibicel e na bilheteria do teatro, certo? Vai ser dia 29 e 30, né? Amanhã e domingo. E domingo, amanhã e domingo. Amanhã tem sessão às 9 da noite. Isso, e domingo às 19 horas. Pode me perguntar que eu sei. Olha aí, telefone para contato é o 993-5318-70 e o 3342-8030. Pode comprar os ingressos tanto lá no Teatro Manauara. Isso, quanto na Bibicel. Na Bibicel. Isso, na Bibicel ou no Teatro Manauara. A gente tem dois ingressos para você mandar foto agora, só vale se você mandar agora. Manda agora, manda agora, manda agora, segurando aqui o papelzinho do Paulinho Gogó. Gogó. Godó, pessoal, fala Paulinho, não é Paulinho Gogó. É final de semana, quer comer um peixe? Já? Olha aí, quer comer um peixe no final de semana é Paulinho Bodó, né? Paulinho Bodó, não é? É Paulinho Gogó. Para assistir o show é Paulinho Gogó e ele tem um recado e ele tem um recado para você. Roda aí. Opa, beleza. Gente, acabei o show aqui em Caieira, São Paulo. Foi sucesso. O pessoal prestigiou, teve a dona Vilma que perdeu a virgindade comigo aqui no palco hoje. O pessoal se divertiu para caramba. Eu conto com a presença de vocês aí, dia 29 e dia 30, aí no Shopping Manauara, no Teatro Manauara, sábado e domingo. Então, eu conto com a presença de todos vocês para se divertir também. E aqui foi desse jeito, dessa maneira, foi nessa pegada. Aê! Pessoal, grita aí! O que no Araújo? Cadê? Eu dou o grito da galera! É isso aí, pessoal! Olha, Paulinho, eu preciso falar uma coisa aqui. Preciso falar uma coisa. Presta atenção. Vai ser melhor aqui. Desculpa. A gente sempre faz melhor. Entendeu? Vai ser muito melhor aqui, pode ter certeza. Júnior, obrigada, viu, Júnior? Eu que agradeço a oportunidade. quero convidar o pessoal também. Toda terça-feira eu estou no Bar Sindicato e sábado e domingo eu vou fazer a abertura do show. Além de promotor de show, de comédia, de música, de tudo, ele também faz música. Vale de sua renda. Eu faço até gente, né, cara? Eu faço até gente. Eu faço tudo. Eu tenho um filho já. Faz quantos? Faz só um por enquanto, porque dá muito trabalho. É, fica só feliz. Fazer é bom, criar é que é um negócio. A pessoa tem medo de ter tanto trabalho que não quer nem fazer nenhum. E o bem é bonito, rapaz. Às vezes até duvido se é meu mesmo. Não, é teu sim. Tu vai levar. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Olha, tem dois ingressos pra você que está aí do outro lado. Olha aqui, ó. Agora, selfie. Faz pose de quem vai fazer selfie pra gente. Bateu? Vai perder, hein? É agora. Manda lá. Muito obrigado, hein? Um bom show, tá? Muito obrigado. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vem cá, porque além de música, né, tem show de humor, tem brigadeiro, essas coisas. Muito brigadeiro hoje. Muito brigadeiro, né, Lucas? Olha, pessoal, só querendo mandar um recadinho pra vocês. São dois números, né, Márcia? Dois números. Um pra fazer encomenda, 99344-9227, e o outro é pra concorrer à promoção de hoje. Você vai levar o bolo vulcão de leite ninho e esse kit com 60 brigadeiros de 20 gramas, brigadeiro gourmet. Então você vai ligar 3307-3950 e vai dizer se a brigadeirinha difícil é comer só um. Só mandar um recadinho pra galera, Márcia. Repita! Se a brigadeirinha é difícil é comer só um, porque se eu não repetir, a gente fica muado, se magoa, é uma coisa. Então, pessoal, nesse meio tempo que eu apareci aqui da primeira vez, de hoje, quase esgotou já a quantidade desse final de semana. Sério? Então, desse kit, a gente só vai ter mais três pra esse final de semana. Então, se você quiser esse kit, fala comigo agora no WhatsApp ou liga a partir... Fala comigo agora no WhatsApp, senão tu vai perder. Manda o WhatsApp. Senão eu vou comer o teu. Que aí a gente já reserva pra esse final de semana. A gente só tem mais três, pessoal. Já foi uma quantidade imensa de encomenda e a gente não pode perder a qualidade, por isso a gente sempre limita nossas encomendas. Então, ligue, manda o WhatsApp agora e encomende já o seu. Meu desafio, tá preparado pra ter Tá preparado. Márcia, já tá na mão o bolo de banana frita, vulcão. Você não pode perder semana que vem, vai ser uma delícia. Eu quero saber esse bolo de banana frita, vulcão! Ai, que delícia! Como é que ele vai fazer? Como é que ele diz assim? Tu vai fritar a banana, vai bater a banana, vai botar leite moça na banana... O segredo do brigadeiro da banana do Cia a gente não pode revelar. Ah, não é. Não conta, não. Também não quero saber. Mas é uma delícia, pessoal, vocês vão gostar muito. E fazer no bolo... No bolo muito gostoso e a gente recheia ele com leite ninho também, né? Recheia o bolo de brigadeiro, de banana... Ah, porque tem banana... Com leite ninho. Banana com leite ninho. Isso. Então o desafio vai ser bolo vulcão de banana frita com leite ninho. Com leite ninho, exatamente. E não percam, hein, pessoal. Pra você que quer fazer encomendas de caixinha, amanhã a gente vai estar inaugurando um novo sabor, sabor caipirinha. Que a Angela já se coçou, mas a Angela não vai comer porque a Angela vai cantar. Pessoal que gosta, se vocês não podem entender esse doce, é sensacional. Cade na caixinha ou na bandeja, tá? Lembrando que o centro e o bolo, o kit, só mais três pra esse final de semana, né, pessoal? Mas o seu, que é telespectador do programa da comunidade, tá garantido. Tá garantido. 3307-3950. Agora, por falar em caipirinha, Angela, que Angela se passa logo quando eu ouvi falar em brigadeiro de caipirinha, já tá aqui. Vai cantar, vou passar a vontade. Vai. Vai cantar, vou passar a vontade. Canta aí. Falando nisso, a gente vai cantar essa daqui que justamente fala no copo, né? Olha só como é que é a música. Sente aí como é que é. Sente aí. A mão do copo curto lendo no balcão Eu tenho a senha do pai pro seu João Tentei até não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada copo que eu olho Eu não gosto de ter um zinho Eu tomo um gole e choro Eu tomo um gole e choro Eu tenho a minha vida Eu não vou estar de me segurar Eita, e hoje eu vou estar Tradicional e no alvio é Tudo bem? Vem comigo assim Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi se não Eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai, que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi se não Eu vou morrer de amor Desliga aí porque se não Hoje tem albio é Hoje tem adicional drink Pelo, pelo, pelo no bancão Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ele tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu tomo um gole e choro Eu tomo um gole e choro Minha vida parou Vem que a dele andou E aí que eu vou De seu João Enriquecendo Ai, que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai, que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi Se não eu vou Ai, que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai, que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse Wi-Fi Se não eu vou Morrer de amor E nesse sábado eu vou ir botar Neste do Maracujá Com vocês fazendo tudo de mão na rocha, viu?